Nesta semana, a Secretaria de Assistência Social, através do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Itaió, realizou a capacitação sobre as funções do Conselho Tutelar, com os atores da rede intersetorial que englobam a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Nesta última quinta e sexta-feira, a Secretaria de Assistência Social promoveu a capacitação para os conselheiros tutelares. É uma parceria junto com o Ministério Público e também as Secretarias de Educação e Saúde. Ela é uma capacitação para profissionais, apresentando novidades no que diz respeito às leis, ao atendimento e como proceder esse atendimento através do Conselho Tutelar. Profissionais da saúde e da educação também participaram, assim como as outras equipes técnicas da gestão da Secretaria, justamente para que, isso faz parte também da rede intersetorial, assim como foi o seminário da Lei Henri Borel na última semana, faz parte justamente para que haja um consenso de como tratar os casos. muitos casos que passam pelo Conselho começam nas escolas, claro que existe a questão da denúncia, mas são detectados também através do atendimento médico. Então, justamente através da rede intersetorial, que envolve essas três secretarias, que todas têm profissionais da psicologia e da assistência social, Então, foram reunidos no Clube de Cássio e Tiro para esses dois dias de palestra. A capacitação, ela explica o trabalho dos conselheiros, passa algumas novidades e também faz com que haja um consenso nos próximos casos, para que haja um consenso nos próximos atendimentos, para saber como proceder, até mesmo para dar agilidade e para que as pessoas, os profissionais, já saibam o direcionamento correto. Ainda segundo o Secretário de Assistência Social, ainda durante esse mês será realizado mais um encontro com a presença de promotoria pública, judiciária, autoridades militares e civis. No final desse mês, teremos um grande encontro com a presença de promotoria pública, judiciário, outras autoridades militares e civis, além da administração pública envolvida, justamente para que, de mãos dadas, todos esses órgãos possam caminhar juntos na mesma direção, na questão do atendimento a quem mais necessita, no caso crianças e adolescentes, nesse caso específico do Conselho Tutelar, que é o foco do atendimento. Obrigado.